Bora ver essa matéria aqui que é perigosa, hein? Vamos lá, Piauí, olha o Valdemar da Costa Neto cumprimentando, é isso? Não cumprimentando o Xandão. É matéria da Thaís Uyama aqui, ó. O café secreto de Alexandre Moraes e Valdemar Costa Neto. Enquanto bolsonaristas se articulavam para limitar decisões monocráticas do Supremo, o presidente do PL foi à casa do ministro e prometeu ajuda para barrar o projeto. Ah, você jura? Você jura que isso aconteceu? Você jura? Você jura que o Valdemar não é um bolsonarista ferrenho que quer acabar com o STF? Você jura? Vamos lá. O Senado aprovou, em 22 de novembro do ano passado, uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas do STF. Lembrando para você, o que é uma decisão monocrática? É um ministro sozinho conseguir dar uma liminar e acabar com todo um processo. O que a PEC fazia? Não sei se vai explicar aí, mas basicamente a PEC fazia com que uma decisão dessa teria de ser posta para o colegiado do Supremo, para a turma do Supremo deliberar sobre aquilo, num prazo máximo de seis meses. Senão, a liminar caía. Ou seja, você limita o poder de um ministro e você amplia o poder do colegiado, que é o correto. Que é o correto. Cadê, cadê, cara? Você subiu? Foram 52 votos a favor, 18 contra. Se avalizada pela Câmara, a proposta vai mudar muita coisa no Supremo. Os ministros não poderão mais individualmente tomar decisões que anulem atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara. Pedidos de vista deverão durar no máximo seis meses, podendo ser renovados uma única vez por até 90 dias. A PEC foi abraçada de corpo e alma pelo bolsonarismo. Dos 12 senadores do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, 11 votaram a favor da proposta. A exceção foi Romário. Sim, cara, é... Acredita aí, pô. Imagina o cara que foi lá e falou, não, eu vou ano 22, amigão. Eu vou no Romário. O Romário agora está com... O Romário esteve com a Dilma, mas o Romário agora está com o Mito. O Romário é o baixinho, o baixinho vai saber o que vai fazer. Conservador. Esse aí sabe o que está fazendo. Eu vou te explicar uma coisa. Sabe por que o Romário se tornou senador, amigo? Sabe por quê? Para ele escapar da prisão, que ele ia ser preso por pensão. Vai precisar um pouco da vida do cara. Vamos lá. A PEC vai abraçar... A gente vai ter uma... Opa, boa. Vamos lá. Nos bastidores, sem que quase ninguém soubesse, o presidente do partido, Valdemar Castaneto, tomou o caminho contrário. Numa manhã de novembro, dias antes da votação, o ministro Alexandre Moraes o convidou para seu apartamento funcional em Brasília e pediu que ele ajudasse a sensibilizar senadores do PL a votarem contra a PEC. O café da manhã dos dois ficou fora das agendas oficiais e nunca foi divulgado. Valdemar se prontificou a atender o perdido de Moraes, telefonou para a entrada do seu partido, como revela a reportagem da Thaís Oyama na edição desse mês da Piauí. Desce aí. Vale, eu continuo lendo isso daí, mas essa que foi a matéria aqui, o Valdemar se encontrou lá com o Xandão... Tá, mas deixa eu só ver o restinho aqui que ele fala. Não sabe bem, os... Valdemar, o impeachment de Moraes... Olha lá, olha lá. Isso aqui é muito bom. Em janeiro, sentindo necessidade de afagar os bolsonaristas, Valdemar deu uma entrevista em que defendia o impeachment de Moraes e chamava de frouxo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cara, quem é que acredita nisso, assim? Você realmente acha que o Valdemar da Costa Neto, ele quer o impeachment do Alexandre de Moraes, velho? Você acha que ele fala assim, eu quero combater o STF? Só o que ele fala aqui depois, Pacheco Irritado... Sobe lá, mano. Pacheco Irritado fez uma publicação no X sem mencionar o nome do presidente do PL, afirmando que considerava difícil conversar com gente que defende publicamente o impeachment do ministro supremo para lindir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Era uma indireta para o café da manhã que Valdemar havia tomado com Moraes em novembro. Para quem conhece o presidente do PL, nada disso surpreende. Valdemar aproveitou sua longa carreira com um método pragmatismo e uma fé incondicional na ideia de que é dando o que se recebe. Numa hora, afaga o bolsonarismo, noutra, o arquirrival do bolsonarismo. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Valdemar da Costa Neto é um dos homens mais inteligentes do Brasil. E o Valdemar da Costa Neto, ele não cometeu o erro que o MBL cometeu, que foi de subestimar a capacidade do brasileiro ser burro. A gente já subestimou isso. A gente já olhou e falou, não, o brasileiro não vai ser tão burro assim. O Valdemar da Costa Neto fala, não, o brasileiro vai ser burro assim, velho. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, cara. O Flávio Bolsonaro, eu vou dar um exemplo de como funcionam as coisas. O Flávio Bolsonaro, ele dizia que ele era contra o aumento do fundão eleitoral. Aí veio a votação, aumento do fundo eleitoral. Se ele vota contra, ele decepciona os amigos dele, do Centrão, a galera que é do establishment. Não é assim que vocês gostam de falar? Do establishment. Se ele vota a favor, ele decepciona as pessoas. Ele tinha essa escolha. E aí eu voto como? Eu posso decepcionar os meus amigos ou eu posso decepcionar a população, os meus eleitores. Ele escolheu decepcionar os eleitores. Ele foi lá e votou sim. Aí ele deu uma desculpa. Ele falou, cara, eu só votei sim porque eu apertei o botão errado. Beleza. Aí depois teve a segunda, o segundo turno da votação. Ele apertou o botão errado de novo. E as pessoas acreditaram, velho. Então o MBL errou porque o MBL olhou e falou assim, não, não é possível que as pessoas vão ser tão burras assim. E a gente denunciou. Falou, gente, isso aqui é elite enganando. Ele não apertou o botão errado. Só tem dois botões. O cara apertou o botão errado duas vezes. Só que o Brasil é feito de gorgonoides, de Gustavos Lázaros. Que é, não, mas o PT é pior. Tamo com ele. Entendeu? Você entendeu do que é feito o Brasil? O Valdemar da Castaneta, o gênio, olhou isso aí e falou, irmão, o que é que precisa fazer? Demorou. Sobe no caminhão lá. O que é que é para eu falar mesmo? É Deus, Pátria, Saúde Pública, Infraestrutura, com a família, hein? Aí ele falou uma coisa, realmente, isso eu sei que saiu do coração dele, de verdade. Ele falou assim, vocês tornaram o PL o maior partido do Brasil, obrigado. E a galera, meu, tamo com você, velho. Puta que pariu, cara, eu te amo, meu. Aí esse cara bate lá no, olha o Alexandre Moraes, quer um café da manhã? Claro, fique tranquilo, presidente. Excelência, nós vamos dar um jeito nisso aí. Aí ele chegou no mito e falou, mito, você vai vetar. Só veta. E ele veta. Aí o mito veta, faz uma manifestação e xinga o Alexandre Moraes. E as pessoas acreditam. Então é isso, velho. A gente gosta de ser enganado. Pra que você precisa, sei lá, fazer um curso de pilotar helicóptero de verdade? É só você chegar e falar assim, eu pousoi em um helicóptero quando deu pano e o piloto ficou com medo. Pra que você precisa falar, realmente ensinar as pessoas a empreenderem, ganhar dinheiro? É só você falar, meu, eu vou te destravar, você vai ficar milionário. E as pessoas acreditam. Vou te passar o código. Eu vou te passar o código. E as pessoas, meu, puta, tô cheio de código aqui, mano. Agora minha vida vai dar certo. É isso, velho. É isso. O brasileiro nunca subestime a capacidade do brasileiro ser burro. Tá? E aí, de novo, você vai cobrar de quem? Você vai chegar no Valdemar do Costa Neto e vai xingar ele? Ele vai falar, xinga aí, velho. Você vai xingar, pior ainda, você vai xingar o Alexandre de Moraes? Ele vai falar, xinga aí. E toma cuidado com o que você vai falar, senão eu também te prendo. Entendeu? E é isso, velho. Você já sentiu merda numa discussão? Alguém que eventualmente fala com você e você, meu Deus, eu não entendi o que o meu adversário falou. Essa pessoa acredita nos maiores absurdos, mas eu não tenho argumento pra rebater. Nem sequer eu tenho coragem de rebater ou eu vou encontrar as palavras, eu fiquei nervoso. A ideia de criar, vamos dizer, lideranças como Kim, como Guto, como Faustino, faz parte desse processo, mas é muito maior. A ideia de que você, no teu espaço de convivência, na tua faculdade, na tua igreja, no teu trabalho, consiga convencer as pessoas. O lance da Academia Valete serve justamente pra isso. Imagina eu estar próximo de você pra poder te treinar. Imagina eu estar próximo de você e te trazer conhecimento sobre humanidade, sobre cultura, direito. E ensinar a falar em público, lições de liderança, de oratória. A ideia de ter esse conhecimento todo junto e agregado pra você, é justamente a ideia de eu construir liderança ao redor do Brasil. Se você confia no nosso trabalho e acha que a gente funciona bem, vem assistir a nossa aula online. Vamos ter uma aula ao vivo. E lá você decide se isso aqui vale o pena ou não. Se o conteúdo for bom pra você, se você acreditar de fato que todo o nosso trabalho anterior foi bom e o que a gente pode fazer ainda melhor, talvez tenha chegado a tua vez. Te aguardo lá na aula.